Me chamando de nifeta, me arrastando pra treta DJ Igor Sanchez vai socar na minha buceta Eu de quatro tu me empurra, eu de lado tu me bota Bota essa piroca, bota esse peru Macetando minha xereca pra depois votar no c... Macetando minha xereca pra depois votar no c... DJ Igor Sanchez vai socar na minha buceta Eu de quatro tu me empurra, eu de lado tu me bota Bota essa piroca, bota esse peru Macetando minha xereca pra depois votar no c... Macetando minha xereca pra depois votar no c... Eu foi meu jeito de bandido que deixou tu E se tu tá trabalhado tu não gosta Pra ladrão ficar molhado Nós é a cara do enquadro de mesonera no pé Fala aí, qual é a piranha que não quer Que gosta de infinim, bonezinho pra frente Fumando maconha em cima da xigi É de envolvido que você gosta Bandido que você gosta Hoje você vai sarrar, a xoxa tá na pista É de envolvido que você gosta Bandido que você gosta Se tu quer sexo agressivo, chama o Igor Sanches pra tonta Se tu quer sexo agressivo, chama o Diogo pra tonta Nós te tacar boladão, dá tapa na sua rabita Nós te tacar boladão, dá tapa na sua rabita Igor Sanches é malvadão e vai acabar com ela Toma socadão bandida, socadão na tira Toma socadão, toma socadão Toma socadão bandida, socadão na tira Ae meninas, com vocês, DJ Igor Sanches Esse é o DJ Igor Sanches, atividade total Tirobrada na céu da piranha